Gente, nesse vídeo vamos falar com vocês e mostrar que a gente voltou a fazer uma boa exposição aqui no meio da mercearia, tá vendo? Olha só. E o porquê? Vocês estão vendo aqui que é o Arroz Camil e tá R$29,95. Vamos explicar nesse vídeo. Tudo bem, Ingrid? Tudo jóia! Recebemos uma pergunta aí do Felipe no Instagram, né? Arroba Joabim Mercearia. Joab, você tá com a perguntinha aí, amor? Tô com a pergunta do Felipe aqui. É uma pergunta bem oportuna porque a gente postou lá que a gente fez essa exposição, tá? A gente postou tudo lá no Instagram. Inclusive, se você não segue a gente, o link vai estar aí na descrição. É o Instagram oficial do canal. Pode ficar à vontade, pode mandar o direct lá. Chama a gente lá. Vamos lá. Felipe, tá? Que é um dos nossos seguidores lá, mais antigos lá no Instagram. Tem um questionamento e uma dúvida a respeito da precificação. É em relação aqui ao arroz, tá, gente? Olha lá. Exemplo. Esse arroz não seria vendido também com preço maior, fazendo sua margem aumentar? Ou vocês abaixaram, consequentemente as vendas aumentam? Ótima pergunta, tá? Uma ótima pergunta do Felipe. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês por quanto saiu este arroz pra gente, né? Exatamente. Até porque a gente comprou agora, nesse final de semana, a gente comprou 22 arroz desse, tá? E a gente já tinha aqui na mercearia 15, que era recente. Acho que a gente tinha vendido um só, então tinha 14, né, Ingrid? Então é 14 mais 22, dá 36. É isso, Ingrid? Tá bom de conta? Deu 35 arroz no total. Então eu tinha vendido mais um antes do rolê aqui. Então beleza, são 35 arroz. Eu, assim, pra quem já acompanha a gente há mais tempo, sabe que eu não gosto de muito estoque, principalmente de arroz, que é um item perecível que não pode ficar parado, ele tem que ser vendido. Então, assim que chegou esses 22 que a gente comprou, agregou e deu 35, daí a gente fez aqui o racional pra poder chegar nesse valor aqui de preço e pra poder fazer essa exposição aqui e fazer também exposição na placa, no Instagram, no nosso WhatsApp, que a gente sempre faz, da mercearia. A Ingrid vai puxar ali o valor, ó, gente, ó. A Ingrid já puxou aqui no sistema, o nosso sistema é o SMB Store Offline. Valor, gente, R$68,00 ele é pago, tá? Mas paga só pra fazer o download. Depois que você faz o download, um abraço, tá? Não paga mais, beleza? Se tiver interesse, o link tá na descrição também. Veremos dois ontem, à noite, depois que a gente fez isso. Mas vamos lá. Ó, ficou uma média de R$24,86 esse arroz. Por quê? Porque a gente já tinha uma quantidade no estoque com outro valor. Então, a gente pegou essa quantidade que a gente tinha no estoque de outro valor, né, Joab? Exatamente. Juntou com esse valor novo e dividimos pela quantidade de arroz aí que ficamos no total. Então, ficou essa média aqui, tá? Exatamente. A gente voltando, que a gente parou pra atender aqui rapidinho. Então, vamos lá, tá? Então, ó, na média, tá, que a gente comprou, a gente comprou recentemente, agora R$22,00, como falei pra vocês, que a gente tinha 13 aqui, pelo que a gente falou, tinha 13, ficou R$24,86 o nosso custo. Então, uma margem de lucro, que aqui ou é margem, você pode escolher, tá? Se você quer precificar como margem ou marcar pelo sistema. Nós utilizamos a margem, tá? Então, ó, R$16,99 por cento de margem. Olha só o lucro bruto, dá R$5,09. E o preço de venda, ó, conseguindo fazer uma promoção, que a gente vendia R$31,95, conseguimos baixar R$2,29,95, tá? Então, bom dia. Então, vamos lá. Respondendo o Felipe lá na pergunta dele, que é uma pergunta realmente muito boa. Felipe, primeiro, você já sabe, a maioria das pessoas que segue a gente já sabe, a gente não gosta de nada parado. O arroz é um item que ele vende muito bem, só que ele tem os picos dele, né? É começo de mês, quando o pessoal faz as compras, e o final de mês, ali, quando começam a acabar os arroios, que o pessoal fez as compras no mercado grande. Aqui com a gente é mais ou menos isso. E aí, aleatoriamente, um outro arroz vai sendo vendido ao longo das semanas, ali nos meados dos meses, tá? Mas aí, quando a gente faz uma oferta desse jeito, a gente põe um arroz agressivamente barato, ele vende desenfreadamente. E aí, a nossa intenção realmente é vender desenfreadamente e colocar o lucro no bolso, mesmo que seja pouco. Mas R$5,00 em cada arroz, dá uma bela de uma margem no final, né? Um belo de um valor, um montante no final. E o arrozinho, vou te fazer uma pergunta agora. Quando você tem um arroz, assim, mais barato do que o mercado grande, mais barato do que na rua, um arroz de qualidade, que tá na placa, o arroz faz aumentar as vendas? Faz, gente. O arroz chama atenção na placa. Tempos atrás, a gente colocou um outro arroz na placa, a gente colocou o prato fino. Prato fino, que aí é o preço dele, gente. Isso. R$32,95, no mercado grande aqui da cidade, tá vendendo a R$38,99. Ainda tá esse preço lá. E aí, o que que acontece? Põe, gente, pega leve no café aí, mano. Ah, engraçadinho, né? Ontem você gostou, hein? Teve até um comentário lá no vídeo de ontem, que aí nós inverteu os papéis aqui, gente. Se você não assistiu o vídeo de ontem, assiste lá que foi o tour de três anos, dois meses. E aí, eu falei, gente, grava um pouquinho aí que eu vou ficar aqui. Aí, eu peguei e tomei um cafezinho lá, e me pegou no frago, olha só. Exatamente, porque quando é o contrário, gente, vocês podem postar. Se eu fosse ficar ele aqui, ele ia beber café o vídeo inteiro. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, você está linda hoje. Você estava linda ontem, está linda hoje. Maravilhosa. Gente, se você achar que a Índia está linda também, deixa o comentário aí, Índia está linda, hein? Para de graça. Bom, voltando aqui para o foco do vídeo, gente. A gente colocou o prato fino, né, gente? Fala aí. Isso, a gente colocou o prato fino na placa. E aí, eu percebi o olhar das pessoas, o olhar de pessoas diferentes que nunca pararam e tal. Tipo assim, o arroz chamou a atenção deles. Sendo que a gente botava produtos de frio, e chamava a atenção. Mas o arroz chamou a atenção de uma forma diferente. Então, a gente gostou desse tipo de atenção que teve. Que pessoas de carro, totalmente diferente, você está entendendo? E parece que passa uma outra imagem. Porque aqui a gente gosta de passar muito a imagem de mercearia para a mercadinha, e não imagem, por exemplo, de bar. Porque, às vezes, o outro mês que é pequeno e tal, já pensa que é tipo assim, um bar. Exatamente. Aqui em Minas tem muito barzinho, sabe, gente? Muito mesmo. Mesmo barzinho que o pessoal vai lá, compra fiada, anota. Então, qualquer pontozinho de comércio que abre aí no bairro, né, o pessoal já acha que é bar, né? Para a gente tirar essa imagem de bar foi muito trabalho, né, de muito tempo de trabalho. Nada contra quem tem bar, tá? Exatamente, nada contra. Mas é porque, tipo assim... Não é a nossa intenção, né? Não é, tipo assim, o nosso perfil de cliente, entendeu? A gente, por exemplo, tanto que a gente não vende pinga, a gente não vende cigarro, porque a gente não... Já não quer lidar com essa galera mesmo. A gente gosta cada vez mais de um ambiente de mercearia, de... Familiar. Familiar, essas coisas assim. Então, a gente gostou muito do resultado que teve quando a gente fez o prato fino. E dessa vez... Porque o prato fino, gente, como eu falei para vocês, ó, de R$38,99, a gente conseguiu um preço no qual a gente estava obtendo uma margem parecida com a do Camilo, aí uns 16%, tá? A gente estava ganhando aqui R$5,95, se eu não me engano. Quase R$6,00, R$5,99. E conseguiu uma oferta dessa, então... Isso aí. Fez um barulho. Tanta gente que nunca tinha comprado arroz com a gente. Parou o carro aqui, por causa da placa ali fora. Aí comprou o prato fino, me chamou a atenção e chamou a atenção da Ingrid também. Gente, eu sei que para a gente que é pequeno, tá? Fazer esse tipo de coisa, a gente fica meio assim, porque às vezes a gente se coloca lá embaixo pensando assim, ah, mas eu sou pequeno. Eu não preciso vender um arroz na promoção. É, vou vender devagarinho, né? Vou vender devagarinho, vou obter uma margem melhor. Tipo assim, eu vou colocar ele... Vou aproveitar essa promoção e vou vender ele no preço normal, vou vender ele mais caro, para lucrar mais, porque eu sou o emergencial. Às vezes a gente já coloca isso na nossa cabeça. Só que se você pensar desse jeito, você sempre é o emergencial, ou sempre que você vai ser... Nesse caso, vai ser meio difícil você conseguir crescer. Porque graças a esse tipo de atitude que a gente está tendo com o emergencial e que eu tenho reparado, e cada vez mais a gente está trazendo gente diferente para o emergencial e cada vez mais a gente está conseguindo fidelizar. Exatamente. É um trabalho assim, não é só o arroz, mas é um trabalhinho que a gente tem feito a longo prazo. É uma moela no preço bom. É um óleo que várias pessoas chegam aqui para comprar. O óleo nosso, o óleo... Eles elogiam bastante o óleo, tá? Por ser mercearia, por ser mercadinho, os óleos estão tudo R$8 por aí, por ser mercearia e vocês estão... Você está entendendo? Então, isso devagarzinho, devagarzinho, tá? As coisas não acontecem de um dia para o outro, não. Devagarzinho você vai criando uma imagem, vai criando uma reputação, entendeu? Então, por isso a gente voltou para a nossa banca aqui. Vocês viram o que a gente fez aqui com a retornável mesmo, embaixo, botando TNT, entendeu? Porque já que nós estamos podendo aí colocar uma prateleira, comprar tal, tal, fizemos aqui do nosso jeito, né, Joada? Exatamente, gente. Praticamente de graça, tá? A gente só pagou aqui baratinho para o TNT, que é esse negócio aqui, para poder forrar, tá? Aí eu usei grampeadora e aqui embaixo, gente, é caixas de retornável, tá? Caixas de retornável Coca-Cola, tá? Então, a gente colocou algumas garrafas com água aqui para ficar pesada, para dar um volume. Aí aqui embaixo, a gente colocou papelão, tá? Papelão para poder forrar ali em cima, beleza? E aí, ó, fica bem firme, tá? Bem firme mesmo. Olha que interessante, depois que veio o sistema, que o Joado mostrou onde que fica, amor, para você ver aquele negócio de que deixa mais lucro. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí, relatórios. Gente, eu vou mostrar para vocês. Aí, a gente vai entrar aqui não, né? Mas vendido, venda de produtos. Venda de produtos por margem. Ele vai filtrar os quais deixam mais margem, tá? Eu quero pegar aí de o quê? Vou pegar de um mês, tá, Joado? Um mês, pode ser. Tá? Hoje é dia 12, então dia 12 do mês passado até o dia de hoje. Não, vamos pegar do dia 11. Pô, o dia hoje começou, acabou de começar. Até o dia 11 ontem. Isso, até o dia 11. Certinho? Isso, certinho. Então, vamos aqui visualizar? Porque, tipo assim, uma vez a gente olhou, vou ver aqui como vai ficar agora, mas uma vez a gente olhou, a gente achou super interessante como foi o arroz. Cadê aqui, amor? Vamos ver se a gente consegue achar algum arroz aqui, ó. Vamos lá, então, em primeiro lugar, então, o pão de sal. Mas, como eu falo sempre nos vídeos, tem perda. Coca-Cola, na verdade, é o campeão ali, ó. Agora, olha que louco. Arroz, prato fino. Vendemos só 9. Arroz, prato fino. Vendeu 9. Quanto deu? 53,64 de lucro. Exatamente. Vai descendo que você vai achar mais arroz aí, se você brincar. Arroz, isso aqui... Por incrível que pareça, o Camil... Água mineral, tá ali também. Me surpreende, água mineral ali, hein, de 38 reais. Muita água mineral de 20 litros. Por a margem dela ser bem baixa, né? É, muita água. Então, quer dizer, eu tô tentando achar que o outro arroz, Camil. Mas é porque, o que que acontece? A gente ficou um tempo sem Camil. Isso, vou te falar. No mês passado ficou o prato fino e a gente ficou com o CPE também. Mas aí vocês viram lá, em relação ao prato fino, como que ele tá bem ranqueado em margem, tá? No mês anterior, de janeiro, a gente trabalhou com outros arrois, se não me engano, e deixou uma margem fantástica também. Então, e vende muito rápido, gente. Quando tá com preço atrativo, quando você divulga o arroz, ele vende rápido. E parece que na cabeça das pessoas, dos nossos clientes, dá uma desbloqueada pra preço, tá? Quando a pessoa vê um arroz barato na mercearia de bairro, o que que acontece? Ela vem, e as outras coisas também, né? Não adianta também tá só o arroz, gente, e as outras coisas estarem caras, tá? Então, quando você tem um trabalho bem feito, e tudo tá com o precinho certinho, igual ao centro ali, ou melhor do que o centro, e quando tiver mais caro, tá pouquinho mais caro, o cara vê um arroz desse, numa qualidade dessa, barato. Cara, ele vai entrar aqui, já vê que tem muita coisa. Já desbloqueia. A pessoa olha pro lado e fala, opa, eu queria levar uma paradinha dessa, ele já leva. Ele já não fica tão desconfiado mais, porque, sabe quando o cliente entra na sua mercearia, ele fica desconfiado? Olha, eu quero só ver o precinho ali, aí compra só aquilo ali, e vaza e nunca mais volta. Porque ele não tem confiança na gente. A gente tá com muitos clientes desbloqueados, entendeu? Engrado, graças a esse tipo de coisas, por exemplo, agora, a maciante Downing, o outro o outro, a maciante, produtos de muito perda de extinção, como que a gente tá vendendo? Você reparou? Muito, muito mesmo. A gente vendendo, tipo assim, sem freio, a pessoa chega, já tá, pega. Coca-Cola de 2 litros, aquela original que ficou mais cara. Agora a gente vende a 10,95. Gente, o pessoal pede, tem Coca-Cola aí no freezer? Porque a gente sempre pega aqui do freezer, né gente? Mais gelado. Tem, pegou, nem quer saber o preço, gente. Por quê? Porque desbloqueou, porque a pessoa já confia. Sabe que a gente tem uma ética de trabalho, sabe que os nossos preços são bons, são bem regrados ali, a gente não fica, sabe, abusando, colocando margem demais onde não deve. Certo, gente? Certo, isso. E isso em Botuprão, foi acontecendo aos poucos, porque no começo foi bem difícil mesmo. E ontem chegou pra gente o Galo aqui, a gente mudou a sessão aqui, nem parece que a gente fez um turu ontem. Agora eu vou falar pro Felipe, Felipe, nós estamos se inspirando agora no seu, no sua sessão lá de doce, tá? Gente, que o Felipe, ele tem um mercadinho lá no Rio de Janeiro, que é o que comentou lá, e a gente sempre conversa lá no Instagram. E, meu, a sessão de doce dele lá é fantástica. Ele falou que ele é o rei dos doces lá, o carro-chefe do mercadinho dele é doce. Então, eu tô ampliando aqui aos poucos, tá? Colocando barra tamanho Família Láctea, agora vem o Gala, que tem o Bis, tem as caixas de bombom, e quero aumentar mais, fazer uma sessão bonita aí de doce, né? Fora os que a gente já tem aqui em Baleira, a gente tem aqui embaixo também em Trento, essas coisas. A gente quer aumentar cada vez mais pra poder criar um desejo no cliente de querer comprar um docinho. Isso, mete, ó, subiu. É, então a gente fez uma mudança aqui também, isso mesmo. O salpete, ele tava aqui embaixo, ó. Aí chegou esse Nestlé ontem, essa caixa de Nestlé ontem. Inclusive, a Páscoa tá chegando aí. Como que você se prepara pra Páscoa? Vou fazer uma pergunta pra Ingrid. Ingrid, na Páscoa, como que você se prepara? Gente, assim como a Páscoa, Natal, onde as pessoas colocam panetones, as coisas assim, a Páscoa é o ovo de Páscoa, as coisas assim. Vou ser sincera pra vocês, tá? A gente não entra no clima de comprar ovo de Páscoa. Investir uma grana alta, né? Não. Essas reposições que a gente fez aqui de chocolate, essas coisas assim, são reposições normais, tá? O ano inteiro, tá, gente? O ano inteiro. Normal. A gente já está acostumado a vender. A gente, claro, quando chega essas datas assim, costuma vender um pouquinho mais? Costuma. Caixa de bombom, né, principalmente. Caixa de bombom, sim. Mas é sempre no último caso. Exatamente. Quando foi na rua, tem muita fila lá na loja que vende os ovos de Páscoa, na americana. Aí a pessoa vem no teu mercado comprar. É sempre o atrasado, sabe? Nunca é, nunca você vai ser a primeira opção. Então, colocar ovo de Páscoa, ou quando é Natal, colocar panetones, essas coisas assim, não dá bom aqui pra gente. Não. Porque igual o Joab falou, as pessoas vão buscar o ovo de Páscoa, a pessoa vai escolher o ovo de Páscoa, a pessoa gosta da variedade, daquele negócio assim. Então, a gente nem tchum. É só trabalhar com a reposição mesmo. Mas aí, como a gente tá cada vez mais, como a margem desses produtos são boas e vende muito bem o ano inteiro, a gente tá querendo crescer mais isso, sabe? Isso. Querendo crescer cada vez mais. Então, a gente tá aumentando ali, mas é natural e ao longo do ano tende a aumentar ainda mais, tá? Isso. Mas na Páscoa, vamos estar preparados. Como falei pra vocês, não faz fila pra comprar caixa de bombom aqui, tá, gente? Não faz. Faz lá no grandão, lá. Quando a pessoa não consegue, aí sim, ele vem te procurar aqui em cima da hora. Então, a Páscoa, pra mim, não representa nada de diferente em relação ao chocolate. A única diferença é que fica mais caro pra comprar. Né, gente? É. Pra comprar, fica mais caro, que aí a procura é muito grande, mas eu já tô me comprando antes aqui pra poder já não ter esse problema, essa surpresinha. Exatamente. Mas é isso. Estamos focados em cada vez mais não perder vendas, tá? Então, por isso que a gente tá procurando, tipo assim, né, aumentar a variedade, ter os produtos aí, por quê? Deixa eu mostrar pro pessoal aqui, ó, aí, gente, ó, que a gente tá falando é isso. De você tá com a mercéria cheia, não deixar esvaziar, pra não chegar naquele caso do cliente chegar e não ter. Deixa eu te atender meu cliente aqui, segura aí. Pronto, gente, acabei de atender meu cliente aqui. E vamos finalizar esse vídeo já, né, gente? Porque já tá longo já, então assim, comenta aí o que vocês acharam, qual que é a opinião de vocês aí em relação às promoções, tá? Principalmente do arroz, do óleo, se funciona ou não. Então, pra gente aqui, arroz funciona, óleo funciona, chama cliente mesmo, tá, gente? E aí, quando o cliente entra, desbloqueia, mas tem que ter preço. Igual, tô fazendo promoção, tô, mas tô ganhando cinquinho. Cinquinho pra mim tá bom. Tem que tá bom. Cinquinho pra mim tá top. É o que eu sempre falo. Tem que tá bom pros dois lados. Tem que tá bom pro cliente, tem que tá bom pra gente, tá? Até porque ontem, olha só que interessante, ontem a gente vendeu dois arroz. Dois, é. A média ontem foi... A gente vai puxar aí. Vou puxar o dia de ontem aqui, peraí. A média de ontem, vendas... Por que que eu sempre preciso fazer as coisas na hora? Eu sempre me lasco depois aqui, ó. Nos números. Onze pra onze. Onze pra onze. A gente aqui é bem natural, tá, gente? A gente não gosta de fazer edição de vídeo, ficar escondendo cor. A gente vai mostrando tudo aí. Pode ir lá pro final, gente, por favor. A gente vendeu ontem dois arroz. Porque ele chegou ontem, montou uma pílula. Aqui foi o nosso dia de ontem, tá, gente? Aí vocês já viram que ontem, já falei pra vocês. Vocês já viram, na verdade, que a margem do arroz é 16% e vendemos dois arrois ontem. E olha só. Vou dividir aqui pra vocês. Aqui no caso, pra falar pro pessoal, gente, aqui é o lucro bruto, tá, gente? Então, ó, a gente vendeu oitocentos e quarenta e dois e teve um lucro bruto de duzentos e cinquenta e três. Pra obter a margem de média, a gente pega esse valor de lucro bruto e divide pelo valor de faturamento. Aí a gente vai fazer isso aqui agora, ó. E aí, deu uma média de trinta por cento. Trinta por cento. Aí é só dividir, ó, lá. O valor, trinta por cento. Ou seja, atrapalhou vender dois arrois? Não. E aí eu vendi dois arrois a cair, eu vendi óleo também, vendi feijão. São produtos de margem baixa, entendeu? Mas eu vendi muitas outras coisas. A pessoa comprou o arroz. Que a margem é alta, né? Por exemplo, o alho. Por exemplo, aqui de freezer aqui, a margem é bem alta. Batata, empanado, muita coisa que a margem é alta, aí compensa. Chocolates, que vende bastante sempre, compensa quando você vende a dezesseis por cento um arrozão ou um óleo. A gente fica muito na mente, ai, dezesseis, ai, quinze por cento, quinze por cento. E movimenta, né? E movimenta, chama o cliente. Mas quando você chega no final do dia, você vê o número que deu, as suas vendas, você fala, poxa, não... Não esperava isso tudo, não interferiu tanto. Isso, não deixou a mensalha lá embaixo, entendeu? Então, você está entendendo? É isso aí, mas testem aí, gente. Testem, comentem, falam como é que é pra vocês, certo? Então, você que ainda não deixou o like, deixe o like. E pronto? Bom, entendemos o nosso cliente aqui. Gente, então é isso. Boas vendas, tá? Vamos pra cima. Pensem sempre na estratégia pra vocês venderem mais. Porque eu tô de um jeito. Ai, não deu certo, não deu bom? Vocês mudam pro outro. Igual eu falo sempre, nesse área, a parte boa é que dá pra mudar as coisas rápido e fáceis, tá? Não tem negócio que tem... Ai, tem que esperar três, cinco meses, seis meses pra mudar. Ah, não, uma estratégia não deu bom, você já vai pra outra. E façam sempre o teste. Aqui a gente vive de testes e é assim que a gente vai suprindo. Sempre assim, é isso mesmo. Gente, se você que não deixou o like, ainda deixa o like, deixa o seu joinha. Se inscreve no canal se você caiu de paraquedas aqui, bate no sininho. Valeu, até o próximo vídeo. Estamos juntos. Estamos juntos.